Tem cimento, tem cimento. Nada mais. Só põe um, só põe um na smoke. Não entrou, não entrou ainda. Tem cimento. Tem cimento, tem cimento. Eu sou um W. Era os dois cimento agora. Vara Mari, vara matado. A superliga tá aberta. Vai, 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 deixa eu falar aqui. Ah, ele voltou. Se quiser rodar onde você expõe. Rodei já. Oi, Chiquinho. Abre, rasgue ele hoje, rasgue, rasgue. Subiu, subiu. Vai, esse garoto. O Leandro falou aqui, o Brasil. Mari, a verdade é que você e o Brasil estão jogando junto pra pegar um cruzamento pro time CS da França. Sim. Tá, dá aí. Quanto? 10 mil pra cada um. Um. Laying Down Smoke! Oh!